Bom dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, sábado, dia 15 de agosto. Dia também que nós dedicamos ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, com a intercessão da nossa querida mãe, vamos agora ouvir o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Muito bem, queridos irmãos e irmãs. O Senhor hoje nos convida a acolher as crianças. A não condená-las, a não repreendê-las, mas ensiná-las, educá-las com amor, com misericórdia. Mostrar para elas que também é bom que elas procurem fazer a vontade de Deus em suas vidas. Jesus acolhia as crianças, Ele colocava as mãos sobre elas porque sabe que também as crianças precisam de Deus. Também as crianças precisam ser abençoadas. Também as crianças precisam ser batizadas. Também as crianças precisam do Espírito Santo para poderem já desde pequenos ir discernindo e entendendo que Deus nos ama e que Ele conhece o nosso coração e sabe o que é o melhor para nós. Mas é preciso também que os pais, que os padrinhos, as ensinem, as eduquem, as fortaleçam, façam com que elas possam também abraçar a fé. O que de melhor nós podemos dar aos nossos filhos? A fé. A fé, ela vai fazer com que a pessoa supere as dificuldades, que ela enfrente os problemas sem medo, sem ficar muitas vezes angustiado, oprimido, sem saber o que fazer, que possa vencer os desafios do dia a dia. Então que nós possamos hoje acolher todas as crianças. E muitas vezes a criança para nós vai ser aquela pessoa que já está de idade avançada, mas que ainda não entendeu o amor e o projeto de Deus. A criança é aquela pessoa que está necessitada, é aquela pessoa que está sofrendo, é aquela pessoa que está muitas vezes abandonada. Mas também os pequeninos, né? Para que eles possam, com muita paciência e muita calma, viverem como verdadeiros anjos, verdadeiros filhos e filhas de Deus. É claro que uma criança pequena ainda está em crescimento. Nós todos estamos em crescimento. Nunca paramos de crescer e de aprender. Porém, cada um na sua etapa, né? Cada um no seu itinerário, cada um no seu momento. Então que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê esta graça, de podermos entender, compreender e aceitarmos uns aos outros, né? Com nossas limitações, com nossas fraquezas, com nossas atitudes, às vezes boas e às vezes atitudes que não são, né? Atitudes de um cristão, de um filho e de uma filha de Deus. Mas todos estamos num processo de conversão, de mudança de vida. Por isso, temos que ter também um coração de criança, sabermos também acolher, né? Sabermos também nos colocar, sabermos também procurar, né? Amar assim como o Senhor tem nos amado. Querido irmão e querida irmã, vamos colocar então as mãos em nosso coração, pedindo a Deus agora a graça do Espírito Santo, para que possamos cuidar uns dos outros, em especial das crianças, para que também através da nossa vida e das nossas atitudes, também estas crianças possam acolher e aderir ao Evangelho de Jesus Cristo em suas vidas. Para isso, vamos juntos agora então, rezar pedindo ao Senhor este coração de criança, né? Que nós possamos amar como crianças, como filhos e filhas de Deus, e não como donos e autossuficientes da nossa vida e da nossa história, porque tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus e tudo voltará para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E agora nesse dia, sábado, que também nós dedicamos a Nossa Senhora, vamos pedir a ela que nos ajude a sermos, como ela foi, uma criança nas mãos de Deus. Não rebelde, não uma criança que não sabe o que está fazendo, mas uma criança que se deixa ser conduzida pelo Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor vosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Querido irmão e querida irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti